Hoje eu vou falar sobre infecção no sangue, quais os sintomas, o tratamento que você pode fazer. Então não perca esse vídeo, não pule, que é muito importante saber. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muita lenda juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você gostar do vídeo, você deixa o seu like, comente, dê sua opinião. Então, todo final do vídeo, eu sempre estou respondendo os comentários aqui, tá bom? Então fique atento aí. Olha, a infecção no sangue, ela corresponde à presença de micro-organismo no sangue, principalmente fungos e bactérias, o que leva ao surgimento de alguns sintomas, como febre alta, diminuição da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos e náusea, por exemplo. Então, quando a infecção não é diagnosticada e tratada devidamente, o micro-organismo pode se espalhar pela corrente sanguínea e atingir outros órgãos, podendo levar até complicações e falências desses órgãos. A gravidade da infecção depende muito do micro-organismo infectante e da resposta do nosso organismo, tá? Que está infectado. Então, já que a pessoa com o sistema imunológico comprometido ou pouco eficaz, elas são mais sucessíveis a esse tipo de infecção e o tratamento normalmente aí, ele é mais complicado também, tá bom? O tratamento para a infecção no sangue, ele é feito aí de acordo com o micro-organismo identificado por meio dos exames de laboratório, podendo ser feito aí com o uso de antibióticos ou antifúgicos também, de acordo com a recomendação do médico e, óbvio, dos resultados aí também. E da sensibilidade do micro-organismo aos medicamentos, que é muito importante. Os sintomas de infecção no sangue, ela surge quando há uma grande quantidade de micro-organismo no sangue, o que pode resultar no aparecimento de alguns sinais. A febre alta que eu falei, o aumento da frequência respiratória, diminuição da pressão, o aumento da frequência dos batimentos cardíacos, perda da memória ou confusão mental, tonturas, fadigas, calafrios, vômitos ou náusea e a confusão mental aí que eu falei. Assim que for identificado esses sinais ou sintomas de infecção no sangue, é importante ir no médico para que possa ser avaliado os sintomas que eu falei, que a pessoa tem e que sejam solicitados os exames para confirmar essa infecção aí, podendo ser iniciado o tratamento mais adequado logo em seguida para poder prevenir complicações. Mas a infecção no sangue, ela é grave? Olha, ela é grave dependendo do micro-organismo identificado no sangue e a capacidade de resposta desse organismo frente à infecção. Assim, os recém-nascidos, idosos e pessoas com deficiência no sistema imune têm mais chance da infecção no sangue ser mais grave. Alguns micro-organismos possuem aí altas capacidades infecciosas, sendo capazes de se proliferar rapidamente, se espalhar pela nossa corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e caracterizando aí o quadro de choque séptico ou septicemia, caso essa infecção não seja identificada rapidamente e tratada, óbvio. Essa infecção no sangue, ela pode ser consequência de outras infecções, como infecção urinária, pneumonia ou até meningite, tá? Surgir após cirurgia devido à infecção de feridas, cirurgia ou colocação de dispositivos médicos, como catetes e sondas, sendo considerada uma infecção hospitalar relacionada à assistência à saúde também, tá? O diagnóstico dessa infecção, ela é feita principalmente por meio de exames no laboratório, que o objetivo é ele poder identificar esse micro-organismo que está presente na sua corrente sanguínea e é indicada a realização aí da hemocultura, que normalmente é feita durante o internamento aí hospitalar também, tá? O sangue coletado, ele é colocado em um recipiente denominado garrafa de hemocultura e é enviado ao laboratório para que sejam feitas as análises, tá? Ela é capaz de fornecer aí o ambiente adequado para o crescimento do micro-organismo e ela permanece no equipamento por sete dias e dez dias. No entanto, as culturas positivas são identificadas nos três primeiros dias, tá? Ao ser detectada essa positividade da amostra, vai ser realizada outras técnicas, né? Para poder identificar esse agente infeccioso. Além também de ser realizado o antiograma para poder verificar aí quais anti-miogramas, o anti-chama de antimicrobianos, né? Que esse é um micro-organismo muito sensível e o resistente. Assim vai ser possível definir um tratamento adequado. Além desses exames de microbiológico, o médico pode indicar a realização de outros exames laboratoriais para poder confirmar essa infecção, para ele poder verificar essa imunidade da pessoa, né? Ele vai poder solicitar a dosagem da proteína C-reativa, que é o PCR. Em alguns casos, vai solicitar exame de urina, cultura e de secreção, de ferida tomografia computadorizada, ultrassonografia, enfim. O tratamento é feito com a pessoa internada, é estabelecido de acordo com esse micro-organismo identificado no sangue e, no caso da infecção por bactérias, ser recomendado é o uso de antibióticos, que é definido de acordo com o perfil e a sensibilidade da bactéria. No caso da infecção por fungos, é indicado o uso de antifúngicos, seguindo o resultado do antifugigrama, tá? De uma forma geral, vai ser administrado diretamente na veia para que a ação contra esse micro-organismo aconteça de uma forma mais rápida, né? Mais eficaz aí. Pode ser recomendado também o uso de medicamentos para aumentar a pressão arterial, assim como baixas doses de corticosteroides e insulina para regularizar os níveis de açúcar também no sangue. Então, gente, é sempre importante a gente ficar atento, né? Obrigada mais uma vez por assistir o vídeo até o final. Se você gostou aí, já deixa o seu like, dê sua opinião. Sei que muita gente vê os vídeos do Artrite e não é inscrito. Vem fazer parte aqui do Artrite, tenho certeza que você vai gostar muito aí dos conteúdos, tá bom? E vamos ler comentários. Se você está comentando nos vídeos, eu já agradeço de coração pelo carinho, por estar comentando. Gente, isso ajuda muito ao YouTube estar mostrando o meu canal para outras pessoas. E quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês veem o vídeo todinho, gente, ajuda muito o meu trabalho, tá? É chato de ficar falando isso, mas ajuda. Se você ficar vendo tudo certinho, se você ficar deixando o seu like, deixando o seu comentário, pode ter certeza que me ajuda muito, muito, muito com o meu trabalho, tá bom? Vamos ver aqui então se tem comentário. Vamos ver se tem... Vamos lá... Vamos ver aqui. No vídeo, quais os sintomas e opções de tratamento para o demografismo? Lucruz falou, pode fazer depilação a laser, fotodepilação ou depilação com cera. Olha isso, só mesmo o seu médico que pode indicar, viu, Lu? Viu? É de acordo aí com o seu tratamento, tá? Tem que ficar atenta, meu amor. Beijo para você, tá? Fica com Deus. É... No vídeo, eu que não, Maria Luisa Molais Lacerda falou, eu tomei três meses e tive que parar, minha visão ficou embaçada. Tem pessoas que tem reação assim, né, Maria Luisa? Um beijo para você. É... Ela falou que ela fez exame oftalmata, teve que... Ela falou assim, olha, eu fiz exame oftalmata, mas tive que parar, minha visão ficou bem ruim. Eu tomava três vezes por semana. Beijo para você. O importante é que, ó, identificou e já cortou o remédio, né? Beijo para você, fica com Deus. Vamos ver aqui mais, se tiver mais aqui, eu já leio os comentários de vocês. Gente, eu fico muito feliz porque está tendo bastante comentários, estão dando a opinião de vocês, vocês estão participando mais. Eu fico muito, muito feliz mesmo, tá bom? Agradecendo de coração já todo o carinho que vocês estão tendo aí, comentando bastante. Um abraço para o Aloysio Gomes de Souza, que ele comentou no vídeo, o exame PPD para artrite. Tenho artrite psoriática e fiz o PPD positivo hoje, mas eles vão te encaminhar aí para você combater esse positivo aí, para dar tudo certo, tá? Aloysio Gomes de Souza. Um abraço para você, meu amigo, fica com Deus. Deixa eu ver se tem mais aqui. Para que eu possa finalizar o vídeo e não deixar tão chato, né, gente? Porque, nossa, ninguém merece, né? Ficar me ouvindo tagarelar aqui um tempão, né? Eu sei que é complicado, é complicado, mas eu acho que é só isso, gente. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! Hoje... Hoje...